Capítulo 6 As Vestes Brancas Vimos no capítulo anterior uma síntese dos graus iniciáticos descritos no Apocalipse de João. Através da iniciação, o homem de pouco a pouco passa a sentir o mundo real, transitar nele com mais consciência, o que antes lhe era possível somente em sono profundo, consciência onírica. Quando a alma se desprende do corpo físico, mas permanece segura pelo cordão de prata, o qual é cortado com a morte física. Desta forma, com a iniciação, abre-se o canal entre mundos, real e físico, onde vivemos. Os corpos físico, etérico, emocional e mental inferior, então precisam ancorar mais luz e, para tanto, necessitam ser limpos e sublimados. Essa limpeza vai ocorrendo de pouco a pouco, de forma automática, sem esforço, porque o ser que inicia o processo da iniciação afasta-se daquilo que antes o contaminava intuitivamente. No fim do caminho iniciático, não há mais questões emocionais a serem resolvidas. O iniciado já suplantou todas as mágoas e feridas passadas. As memórias familiar, ancestral e espiritual, remanescentes, foram tratadas e perdoadas, deixando de repercutir no seu Eu Sou Divino, que passam, então, a transitar livremente entre as dimensões da vida unã. O homem que entra no caminho, que o levará à iluminação, tende a afastar-se intuitivamente do mundo. Porque sua aura fica sensível, seus corpos passam a vibrar em outra frequência mais sutil e, por isso, as influências de alguns ambientes lhe são danosas, caindo, por muitas vezes, doente. Porém, tudo isso, aos poucos, vai sendo equilibrado e os corpos vão sendo atualizados, tornando-os menos densos e, quando finalizado o processo, estas interferências não atingirão mais o iniciado, porque a neutralidade de seu coração for atingida de forma plena. Embora se afaste inicialmente de amigos antigos, que ressoavam desejos e prazeres mundanos, encontrará pessoas no caminho iniciático que lhe darão suporte e companhia, através da lei da sintonia. Mas atenção constante é requerida, porque o ser que ingressa na senda deverá o fazer de forma verdadeira e altruísta, sem esperar nenhum retorno. Além disso, ele precisa esforçar-se a todo instante para ajudar quem encontrar em cada degrau da escada evolutiva, porque da mesma forma que ele foi ajudado, deve manter a corrente de autoajuda. Desta forma, a lei universal do amor é cumprida. Nada vive para si no universo divino, o amor é a lei, porque amar significa doar-se, é agir no mundo em prol da evolução espiritual. Deus quer a evolução da humanidade. Quanto maior o número de homens despertos, mais luz será sentida e mais rapidamente a nova terra será manifestada. Assim cabe a cada ser, que trilha o caminho iniciático, ajudar seu semelhante a enxergar a luz. Uma vela vai acendendo a outra, até que o planeta esteja inteiramente iluminado por Cristo. Este o objetivo. Cristo retornou para estar em cada coração, onde a conexão com ele pode ser estabelecida. Abra a porta e deixe-o entrar. Com o amor ancorado e a sabedoria conquistada, luz, o homem alcançará a liberdade espiritual. Quando desprendido dos entraves materiais, poderá ser, de forma completa, quem deseja ser. Atuar como deseja atuar. Fazer o que sua consciência divina e espiritual deseja fazer. O livre-arbítrio é suplantado. Com a morte do ego vinculado ao corpo astral, o homem nasce em espírito. A era do homem limitado pela matéria terá, portanto, um fim. Muitos já alcançaram a meta e hoje estão aqui na Terra para ajudar e ensinar o homem a concluir seu trabalho interno. Mas a entrega do livre-arbítrio, a morte do ego, não significa perda da individualidade. E assim estar apto a abandonar o corpo astral e todas as suas mazelas. Quando o homem quer verdadeiramente e com pureza de coração participar do universo divino de amor, inicia o processo de sublimação do corpo astral e, após a entrega do livre-arbítrio, o ser renasce em corpo de luz, nas vestes brancas citadas por João. Apocalipse 6, 11 No curso da tragédia evolutiva, a individualidade de cada ser vai sendo lapidada até chegar o momento da ascensão, ressurreição. Jesus foi o primogênito entre os homens a ressuscitar em espírito e verdade. Apocalipse 1, 4 Por amor à humanidade, reabilitou o homem a religar-se ao reino de Deus, mostrando o caminho para a ascensão. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meio de mim. Sem seguir o exemplo de Cristo amor, o homem não se elevará. Jesus advertiu. Desde que o sigam e limpem seus corpos, isto é, efetuem a reforma interior, levando os pecados originados do egoísmo e da dualidade, que geram ações contrárias à vontade divina e repercutem no todo que é feito de amor, os homens serão elevados. Em suma, a falsa ideia da dualidade gerada pela ilusão da matéria faz com que o homem se comporte como um ser separado dos demais, buscando sua satisfação pessoal, em detrimento da coletividade. Por causa desta ideia falsa, o homem vive na mentira, que impulsiona seus defeitos de caráter. Mas Jesus nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Isto é, demonstrou-nos, pelo seu exemplo, o caminho para a limpeza interior, a reforma íntima. Assim podemos dizer que Cristo sublimou os corpos do homem, Jesus, capacitando pelo modelo gerado que os demais o seguissem. Por isso é o primogênito. Ele abriu o caminho da iniciação humana. Sem o impulso de Cristo, o homem não poderia sozinho enxergar a luz e elevar-se. Aí está a importância da vinda do Cristo para a terra. Cristo demonstrou que somos feitos de luz, que existe divindade na alma humana, que há um plano divino para cada homem, e que ele pode evoluir espiritualmente, elevando-se acima da matéria para adentrar no reino de Deus. Assim, a beleza do plano divino está justamente em propiciar a evolução. Desde a centelha, potencialmente perfeita, mas inconsciente e impessoal, até o auge da individualidade, formada e qualificada através da jornada evolutiva do Espírito, através da experiência física para a perfeição humana e alcance da iluminação. Ao se aproximar do Cristo e seguir seu exemplo, o homem cresce em sabedoria, luz. O manancial de sabedoria e amor não tem fim. A jornada é infinita e criada para a felicidade de todos os seres da criação, não se confundindo estes com o seu Criador. Desta forma, a ideia das crenças e religiões que apontam para a perda da individualidade, que se desintegraria ao unir-se ao Pai no fim do ciclo evolutivo, precisa ser ressignificada. Carregamos fagulhas divinas em nossa essência espiritual, mas estamos individualizados em seres humanos, uma das linhas evolutivas da criação de Deus, qualificados como seus filhos e forjados a sua imagem e semelhança como Espíritos. Nossa consciência nunca está só. Somos interligados com a central de todo o poder, com a fonte que irradia amor nos universos manifestos e não manifestos, desde o princípio dos tempos. Uma vez alcançada a consciência espiritual e a liberdade dela decorrente, cabe ao ser atuar de modo a ajudar ao Pai e seu plano, porque sois deuses. João 10, 34 Cada homem pode ser Deus em mente e em ato, colaborar com o plano divino, cocriar e dar continuidade infinitamente ao universo do amor. Para tanto é necessário executar o já sugerido há dois mil anos por Cristo Jesus. Largue o mundo e siga-me. João 12, 26 Só através da luz de Cristo, do amor, o homem terá vida, sentirá, verá e participará da bem-aventurança do reino de Deus. Capítulo 7 As Sete Igrejas João envia uma epístola para cada uma das sete igrejas descritas no Apocalipse, em nome do Cristo, aquele que é, e que era, e que há de ver, e dos sete mestres e espíritos da Fraternidade da Luz, sábios do Monte Sião, que estão diante de seu trono, dizendo a elas o que devem mudar e o que pode ser mantido em cada uma delas. Apocalipse 1, 11 As sete igrejas são uma metáfora a indicar as épocas culturais da humanidade. Pós-dilúvio, era Atlante, que são representadas por sete períodos históricos ou eras, primeira, hindu, segundo, persa, terceira, egípcia, quarta, greco-latina, quinta, moderna, e a sexta, pós-moderna, do renascimento espiritual, da fraternidade e da liberdade, que já iniciou e está sendo, desde já, sentida no coração dos escolhidos que percebem a volta do Cristo. E estes efetuam a transmutação do chumbo em ouro, lapidando-se a si mesmos para a conquista do reino de Deus. A sexta época é a era da igreja de Filadélfia, que significa amor fraternal em grego. Ela foi iniciada espiritualmente com a eclosão da Revolução Francesa, que abriu o portal para a busca da liberdade espiritual e da fraternidade. Princípios que só existem realmente com a conjugação do terceiro que os completam, o da igualdade espiritual entre todos os homens. Os homens, sendo centelhas divinas, foram criadas iguais em essência, mas trilham o caminho evolutivo através do esforço pessoal, seguindo a lei do merecimento, consoante seu livre-arbítrio e querer, até retornarem mais cedo ou mais tarde ao reino de Deus, completos de sabedoria. Inspirada pelos ideais iluministas, a sexta época teve sua semente plantada também nos Estados Unidos da América, onde foi preparada e declarada a independência das treze colônias. Não por acaso na cidade de Filadélfia. Assim vê-se que não há nada na revelação de Cristo a João que tenha sido escrito em vão. As metáforas devem ser compreendidas pelo coração. Estados Unidos e Brasil são as nações consagradas a liderarem os homens para a liberdade espiritual, através da divulgação da verdade. Coube ao continente americano o recebimento desde já de almas maduras unidas ao Cristo que contribuirão com o processo de evolução espiritual e de limpeza em andamento. Desenvolvem-se desde já as características morais necessárias ao ingresso na nova terra, pelos iniciados. Estes vencerão as trevas interiores, abandonando suas misérias emocionais e apegos para receberem o Cristo. Por outro lado, aqueles que não entrarem no trilho do amor cairão em suas próprias consciências e estarão de volta ao abismo. Não mais terreno, mas o lunar, ancestralmente origem da evolução humana, até que tenham obtido discernimento espiritual suficiente para caminharem dentro da corrente evolutiva de Deus. Assim, o sexto período será o da concretização dos ideais iluministas da Revolução Francesa, estando desde já entre nós encarnados alguns dos seus líderes e pensadores. A manifestação completa dos ideais franceses, liberté, hlte e fraternité, ocorrerá mais à frente quando haverá o despertar da consciência humana para a sociabilidade e o amor fraterno. E esse despertar era planejado por Deus para se dar espontaneamente. Essa seria a realidade se a humanidade desse seus passos consoante a lei de evolução, como resultado das conquistas espirituais de cada homem. Porém, a humanidade atual, como geração, não caminhou como era esperado e agora estamos de fronte ao período mais negro da história humana na Terra. Está sendo dada a última chance redentora aos homens que caíram no mal, na ilusão da matéria. E esse período finalizar-se-á com a guerra de todos contra todos, que será sobretudo interna dentro de cada ser que encarará suas sombras para vencê-las ou afundarem ainda mais nelas. Somente após é que serão recolhidos os remanescentes da humanidade, que sobreviverão à prova extrema que é permanecer no amor de Cristo em meio ao caos total, com a perda dos mais básicos valores morais e a massificação dos desejos mundanos do homem sendo escravo do próprio homem. É a luta do bem contra o mal. Bem, unidade, amor, universal, luz e sabedoria. Mal, dualidade, egoísmo, trevas, ilusão. Todo mal tem por signo a ausência da luz de Cristo. Existe uma entidade que se alimenta das mazelas humanas e leva o homem ao enrijecimento total de suas faculdades espirituais, fazendo com que permaneça sob o véu de ilusão da matéria e penetre profundamente no mal. Ela é sustentada energeticamente pela ignorância presente no coração humano. Este ser é o cunhado de a besta por João. Apocalipse 13. E é ele o principal adversário de Cristo e que polarizará a guerra de todos contra todos. A inteligência seduzida é subordinada à besta por não ter encontrado o amor. Por isso, o número da besta é o número de um homem 666, valor de uma entidade lunar, sem luz. 6 mais 6 mais 6 igual a 18. Interessante notar que o versículo desta passagem também é o número 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Apocalipse 13, 18. O número 18 corresponde à lua. A polaridade negativa a tudo aquilo que engana e ilude o homem. Consoante as cartas do tarot elaboradas por Hermes Trimegisto, o três vezes sábio do Antigo Egito. A lua não tem luz própria. Ela se opõe ao sol, o símbolo de Cristo, que é luz e vida. A energia lunar prepondera há muito tempo na Terra e vem iludindo cerca de dois terços da humanidade planetária, que matematicamente é igual a 666% de mil por cento, 666, o número apontado por João. E esse número, entretanto, vem aumentando drasticamente nos últimos tempos devido à ação da besta e seus dragões, que ampliaram seu campo de ilusão no planeta através da prostituta estabelecida sobre os mares. Apocalipse 17 E hipnotiza em rede mundial a grande massa humana que passou a ter o mesmo pensamento, fora da luz, por estar sendo subordinada à vaidade do ego e assim o homem terreno virou um verdadeiro escravo das sombras da criação. Preso como se encontra, sem se dar conta de seu erro, por faltar-lhe o discernimento espiritual que só nasce por meio do amor, deseja ser cada vez mais semelhante às entidades guias das trevas, que o seduziram porque pensa ser delas o poder na terra, almejando também esse falso poder. Apesar de estarmos no início da sexta época, quem já fez a conexão com Cristo amor, iniciou-se no caminho da luz e já está, em espírito, construindo seu corpo de luz às vestes brancas. Além disso, os tempos terrenos, estão sendo acelerados, em comparação com as épocas anteriores. Mateus 22, 22 e Marcos 13, 20. Rapidamente caminharemos para o fim deste ciclo, quando a devassidão moral terá alcançado seu auge e eclodirá a batalha final da guerra de todos contra todos, e terá como alvo o amor, o amor, Cristo. aguardar-se-á mais um pouco, até que seja dada a oportunidade última, para que todos os que deveriam ser arrebatados por Cristo amor, o sejam ou caiam, mais uma vez, nas sombras de si mesmos. E se o objetivo da volta de Cristo à Terra, reunir o maior número possível de almas nas vestes brancas citadas por João, através da assimilação do seu evangelho. O livrinho que amarga o ventre enquanto vai sendo digerido, mas é remédio para a cura da humanidade. E a voz que do céu eu tinha ouvido tornou-o a falar comigo, e disse, Vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe, Dá-me o livrinho. E ele disse-me, Toma-o e come-o. E ele fará amargo teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel. E havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, Importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Apocalipse 10, 8 a 11. E aí E aí E aí E aí